Eu quero ensinar para vocês como é que fazer essa bobina É simples, vou deixar o videozinho aí Seja bem vindo a este canal, Domingos Dodó Se inscrevam no canal, ajudem o canal a melhorar Deixem o like de vocês Então é bem simples isso aqui Isso aqui eu consegui com um amigo Ribeirinho Ele que mexe, que trabalha fazendo rede de pesca Então eles utilizam isso aqui e aí sobra lá Aí eles jogam fora Aí eu pedi para ele, ele me deu esses aqui, ele me deu três Aí eu já fiz aqui as bobinas que é para me colocar na minha geringonça De fazer corda de varal, que eu não falo nem máquina, é uma geringonça Fiz três, que é o que eu vou utilizar na minha máquina Depois eu vou fazer um videozinho aí da modernização da máquina aí Fazendo os fios de varal aí Quero agradecer um amigo aí, fiel no canal aí, né? Jorge Abrante Um amigo Antônio Alencar aí Vanim, vocês são daqui do coração Obrigado, até a próxima Se Deus quiser Vou deixar o videozinho aí É simplesinho de fazer E tenho certeza que vai ajudar muito a vocês aí Que trabalham no ramo da vassoura Falou meus amigos Até a próxima, se Deus quiser Olha só pessoal, hoje a gente vai fazer aqui uma bobina, né? Eu tenho essas bobinas aqui que eu consegui com um amigo Ribeirinho aí Ele utiliza para fazer rede de pescar, né? Aí então, que vem com aqueles, com essas linhas de nylon, né? Rapaz, e a curiosidade é Aí eu pedi ele esses lá E ele me deu para me fazer uns rolos aqui Para me colocar na minha máquina de De Fazer varal E Então, a porca não cabe aqui, ó Nessa peça Mas ela fica bem Já bem próxima Aí eu tive uma ideia aqui de aquecer com o soprador térmico Encaixar A porca aqui, ó Tá vendo? Fica show de bola, viu? Aí dá para colocar Eu vou fazer um aqui para vocês verem Como é que funciona aqui O esquema aqui Deixa eu baixar isso aí Ó A gente vai aquecer aqui, né? Vai aquecer Depois a gente vai colocar a porca aqui dentro, ó Então, o soprador térmico aqui, ó A gente vai aquecer ele aqui, ó Ele é um material Se você aquecer muito, ele derrete, né? Mas você vai aquecendo ele Aí ele consegue fazer uma cava aí Uma porca aí de De meia polegada E dá certinho Ó Aí você dá umas pancadinhas Olha só aqui Que legal Ficou Esse aqui é um modelo É um pouco diferente, ó Esse aqui ele sai do lado e do outro a mesma coisa E esse aqui é assim Então eu vou fazer o teste nesse também, né? Para ver se dá certo Eu já fiz uma ali Agora eu vou fazer esse próximo aqui E vamos ver se não vai Se ele não vai ser diferente Mas eu acho que vai dar tudo certo Né? Desde já quero que vocês Se inscrevam no canal aí Né? Peço a vocês para se inscrever no canal aí Quem não é inscrito ainda Se inscreva, né? Quem já foi inscrito Deixe seu like lá Assiste o vídeo e comente, né? Vou dar uma melhorada no canal aí Né? Vamos dar uma aquecida aqui Para ver se vai Esse aqui ele é diferente um pouco O sistema dele aqui é um pouco diferente Mas eu acredito que vai dar certo Aí uma porca De Meia polegada Acho que vai dar certo, né? Então olha aqui só para você ver Pessoal Já aqueceu Vai dar para ir Ó Deu certo também, viu? Parece que ele ficou um pouquinho Meio torto esse aqui Pode dar uma Pancadinha lendo aqui Qual é o lado que ficou mais torto Põe aqui em cima Ele acertou Direitinho aí Acertou Ficou tudo ok aí Tá vendo? Então vai ficar aí, ó Show de bola Né? Acho que dá para vocês ver Vamos colocar ele aqui Vamos colocar aqui no Na máquina aqui, ó Aqui tem a ponta do eixo Que sai aqui, né? Vou tirar aqui Ó pessoal Eu tenho um vídeo aí na internet Que explica como fazer esse Esse pedalzinho de partida Né? E a minha máquina aqui Ela é Manual, né? E também No pedal de partida Ela é Motorizada Vou colocar a correia dele aqui, ó Vou ligar Ligar o cabo aqui Para nós fazer o teste aí Vamos ver se funcionou Olha Então isso aqui eu coloco no pé Aqui para ficar com as duas mãos livres Para fazer o Vamos colocar aqui O nosso Novo Nossa nova bobina Meu parafuso aqui é meio torto, pessoal Aí ele fica meio Meio que brandeando Mas aí Viu? Que bobina legal Da hora, né? Para colocar Enrolar o fio de Do Do Para fazer o As cordas de varal Fica excelente Aí se vocês não achar Que ficar bem preso Que às vezes pode Vocês podem achar Que pode querer Soltar depois Coloca uma colinha instantânea Eu até vou colocar aqui Vou colocar uma cola instantânea aqui, ó Eu utilizo essa cola aqui, ó A 7, 9, 3 Né? Tá bonde Aí vocês podem colocar Aqui na beira, ó Ela é uma cola instantânea E ela não solta, viu? Se vocês acharem que a porca pode querer soltar depois É só fazer isso aqui, ó Beleza? Vamos esperar secar aqui Né? Aí, tudo de bom para vocês? De coração Não deixe de se inscrever E deixar seu like lá, vô? Tudo ok? Obrigado Até a próxima Se Deus quiser Tchau 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 Tchau